Olá, eu sou o Gustavo Collin, coordenador do VA. Vivendo e aprendendo, o VA está incluso nas práticas do galoar. São práticas que englobam atividades esportivas e artísticas, inclusas na grade horária dos alunos. Há o desenvolvimento motor, a sensibilidade artística e a expressão. Tudo isso dentro das modalidades que os alunos vivenciam a cada 15 dias. Então a gente trabalha a ludicidade, a brincadeira, junto com a oralidade, dentro das práticas do circo, do teatro, da dança, da música, da comunicação e do esporte. Tudo aliado à brincadeira e à socialização. Se nós desenvolvemos a oralidade em sala de aula, continuamos através do teatro nas brincadeiras, através das relações, da contação de história, através de montagem de pequenas peças, através de cantos e através de pequenas apresentações, que a linguagem verbal e não verbal é trabalhada no VR. A musicalização, além de trabalhar o canto e a sensibilidade artística, ela traz a forma de expressar e de incluir dentro dos alunos na música. A dança nós trabalhamos, além da psicomotricidade, a vivência motora, a noção espacial e a percepção corporal. No circo, nós trabalhamos, além de todas as modalidades e vivências circenses, a flexibilidade, a questão motora e memória muscular, através de todas as vivências das modalidades circenses. A vivência esportiva, ela é diferente da educação física, onde não precisa ser vivenciado todas as modalidades com as regras tradicionais. Remontar histórias, remontar jogos e trazer a socialização é a base da diversão dentro do esporte. No Galois, desenvolvemos a educação do infantil ao fundamental 2, com práticas ativas. No infantil, com as vivências dos campos e experiência. No fundamental 1, com as práticas sócio-interacionistas e esportivas do VA. E no fundamental 2, com práticas ativas, sendo STEAM, robótica, tudo desenvolvendo as linguagens para um aluno completo. E no fundamental 2, com práticas ativas,